Após oito anos do início da construção da transnordestina, apenas metade da obra foi concluída. Com o custo inicial orçado em 6 bilhões de reais, o BNDES estima em 11 bilhões a finalização da obra. Na Câmara dos Deputados, uma comissão externa acompanha a conclusão da ferrovia. O deputado Júlio César, do PSD do Piauí, cobrou mais investimentos para a região nordeste. Como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele tem um papel de diminuir a desigualdade entre ricos e pobres em nosso país. Priorizando os mais fragilizados, que são os habitantes do Brasil e 54 milhões de nordestinos. Para isso, o BNDES tem que priorizar o nordeste. O deputado acrescentou que a transnordestina ainda é vista como uma das alternativas para alavancar a economia do nordeste. responsável por 14% do PIB brasileiro. Ela é fundamental, fundamental para o nordeste como um todo. Principalmente para o meu estado, que tem um grande potencial de minério, que precisa da transnordestina, e também da produção de grãos, que precisa ser exportado. E minério e grãos só se exportam com competitividade se for através dos trilhos, dos trens, da transnordestina. Até o momento, pouco mais de 6 bilhões de reais foram investidos nas obras da ferrovia transnordestina.